Olá gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma sacada quântica, sempre pedindo que você coloque em prática os conhecimentos para você, simplesmente não ficar acumulando informação quantitativa. É importante a qualidade dessa informação, é importante que você fale da sua própria experiência. É isso que a gente tem procurado ensinar com o nosso trabalho, nada melhor do que a nossa própria experiência. Mas vamos para a nossa sacada de hoje. É o seguinte, quando o universo nasceu, você já fazia parte do projeto cósmico. Você é uma pequena réplica desse ousado projeto. Experimente agora olhar para esse belo cenário, identifique e reconheça seus dons e talentos e comece já a assumir o seu legítimo lugar de honra no espetáculo da vida. Então é muito importante a gente entender que o ser humano foi, na escalada dos seres vivos, foi o último que chegou nessa festa, no banquete cósmico. E é aquele que parece ser exatamente a obra-prima do universo. Porque todos os outros animais, tudo já tem uma vida, tem uma programação pronta ali. Tem uma genética que simplesmente se reproduz, se adapta ao meio ambiente e a tudo mais. E nós temos a capacidade não só de nos adaptar, mas de nos reinventar, de nos modelarmos, ou seja, nos transformarmos em pessoas cada vez melhores. Então é exatamente esse grande desafio. Nós temos tudo de bom e tudo de ruim à nossa disposição, à nossa escolha, para que a gente possa, a partir da nossa experiência, qualificar o ser humano, qualificar exatamente essa experiência cósmica. Então, de certa forma, nós somos uma réplica desse universo. No nosso corpo, nós temos os átomos que tem também no interior das estrelas. Nós somos uma réplica do que o universo fabricou. E estamos o tempo todo, temos a oportunidade de melhorar, de melhorar a nossa experiência. Ou seja, de evoluirmos, de contribuirmos para um universo melhor, de contribuirmos para que nós mesmos tenhamos uma vida melhor, uma vida mais saudável e que a gente também seja um exemplo para que o mundo em torno de nós tenha um brilho. E é muito importante que você possa reconhecer o seu talento, aquilo que você tem de bom, aquilo que você tem para compartilhar e que você assuma a responsabilidade pela sua existência para que você possa se conectar ao seu lugar de honra que você tem. Você pode, talvez, não ter reconhecido ainda, mas você tem o seu lugar de honra aí. Reconheça esse lugar de honra, se instale nele e nesse lugar de honra, como tudo o que acontece no universo, é aí que a gente pode fazer a diferença no mundo, estando, fazendo o nosso papel nessa grande peça cósmica. Reflita sobre isso, ocupe o seu lugar de honra e depois deixe um comentário aí para saber da sua impressão sobre essa sacada quântica. Deixe a sua curtida, compartilhe esse conteúdo e se você é o tipo da pessoa que está em busca de evolução, que está em busca de reconhecimento do seu lugar de honra, do seu propósito de vida, eu convido você para, em fevereiro, participar da nossa próxima turma do método salto quântico. Eu vou estar lançando a próxima turma em fevereiro e quem sabe você possa querer estar conosco nessa jornada evolutiva. Um grande abraço e amanhã tem mais uma sacada para você. Tchau, tchau!